Bom, hoje é um dia de luta, pessoal. Ontem vocês viram o pronunciamento do presidente Lula, né? Até que enfim voltamos a ter pronunciamento comemorando e saudando os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Porque no governo passado, eles comemoraram a ditadura no 31 de março, que se falava de morto, torturas e coisas do Brasil. Ontem o presidente fez anúncios, anúncios importantes. E um deles é a valorização do salário mínimo. A valorização que este ano, como disse o próprio presidente, ainda é pequeno, de 1.302, que já tinha dado um aumento real, para 1.320. Mas o presidente estará mandando para a Câmara Federal, e nós vamos pressionar para que seja aprovado, para que vive lei e para que todo ano o reajuste do salário mínimo seja um reajuste superior à inflação. Nos governos do PT, anteriormente, nós tivemos 74% de aumento do salário mínimo superior à inflação. Depois disso, nada. Temer, golpista, e Bolsonaro, fascista, nada de aumento real do salário mínimo. Então, isso é muito importante, esse anúncio feito, porque isso faz com que os recursos, eles sejam colocados na economia, no bolso do trabalhador, aumenta a renda do trabalhador, não só o que ganha o salário mínimo, mas os outros, aumenta a renda dos aposentados, dos pensionistas, e, com isso, a rota da economia gira e há aumento de emprego. Esse mês, agora, de maio, de abril, desculpa, nós vimos um aumento de quase 200 mil trabalhadores com carteira assinada. Foi todo de março ou abril, estou esquecendo o mês, mas foi todo de março para o ano de 2022. O que já significa que colocar recursos na economia cresce a renda e cresce a economia, que é o que nós vamos fazer. Mas nós temos que travar a luta para diminuir a taxa de juros. O Banco Central está comportando o Brasil, o governo, com a tal autonomia que eles voltaram. Então, é muito importante lutar para que a gente baixe a taxa de juros também. E, finalmente, o presidente anunciou também, agora, uma isenção da faixa de imposto de renda até dois salários mínimos. Também vai beneficiar os trabalhadores brasileiros e, até o final do governo, nós teremos isenção até 5 mil reais, o que também coloca recursos na economia. Então, é o governo Lula fazendo um soco para que o Brasil cresça, que desenvolve, gere emprego, gere renda. Nós temos que fazer uma reforma tributária que divida renda nesse país também e pressionar por isso.